Em entrevista com o Frei Chico, Frei, qual é o sentimento da família com a perda do Vavá e qual é a importância dele para a família? A perda do Vavá para nós, como irmão e família no geral, é muito grande. O Vavá era uma pessoa dedicada aos outros, a vida dele toda foi dedicada aos outros, a fazer favor, a atender, a qualquer chamada que precisasse dele. Para nós foi muito triste o fim dele, o cara amputou uma perna, depois de amputar a perna, uns três anos, aí aparece um câncer, ele deu outro câncer, logicamente, aí não teve como voltar, não teve tratamento, sofreu querendo diabo, mas é uma perca grande para nós, não só para nós, como para os amigos também. É uma pena que aí o nosso irmão que está preso, ele morreu pedindo para ver, querendo visitá-lo, como não podia viajar, não deu para ele vê-lo, mas lamentavelmente me parece que nem o enterro o meu irmão pode vir, tipo o Vavá, uma tristeza, né? Então é um pouco sofrimento para a família, né? O Vavá faz parte da luta política, lamentavelmente, hoje nós estamos em uma situação pior do que na ditadura militar, na buscada, na algumas coisas, porque naquele tempo lá havia política em jogo, hoje não, hoje é interesses pessoais, são pessoas que iniciam a revelia da lei. Segura a pergunta. E nós não sabemos, quer dizer, ver o que vai acontecer, o enterro está programado para amanhã às 13 horas, o Lula, pelo jeito da juíza, vai segurar, não vai liberar, e eles têm medo, quando é uma realidade, e o Lula jamais correria risco nenhum aqui. Então, segurança total, não sei qual é o motivo que eles alegam, a motivação, você tem esquema de segurança para tudo, você não tem para transportar um preso para o lugar. Eu acho que se eles liberassem o Lula, ou liberassem o Lula, o Lula viria e voltaria para lá, sem precisar fazer nada, porque ele sabe a responsabilidade que ele tem. Ele fez isso quando o Tuma liberou ele para o Lula, da minha mãe, ele ficou o tempo necessário e foi embora tranquilamente, depois houve alguma reação popular, mas ele acalmou o pessoal e ele foi embora e voltou para a cadeia. É uma pena, o que está acontecendo é uma pena, acho que nós vamos passar momentos muito difíceis nesse país, pela incompreensão, pela falta de seriedade desse povo. Então é um duplo sofrimento para a família, a perda do Bavá somado com o Lula não poder se despedir de novo. É muito sofrimento, em cima de coisas que nós não devemos. O Lula, quando ele fala que não deve, é porque não deve, é o achismo que roube. São provas que não existem. Agora, eu acho que meu amigo é ladrão, pronto, roubou. Nós estamos numa situação muito delicada com respeito a isso, muito delicada. Os adversários acham e vão apunindo as pessoas em cima do achismo. Nós corremos risco sério de não, de termos uma ditadura do poder judiciário, que já está em andamento. E me parece que ela está vindo para ficar, um bom tempo, não um internamento que nada é eterno. Mas nós temos que nos preparar para combater isso. Obrigado.